E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago com vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark, o vídeo de hoje está monstro, galera, desbloqueamos o mapa árabe, galera, o oceano árabe e vamos invadir com a gameplay épica agora no canal aqui, galera, vamos ver essa parada aqui que, pô, é top demais está desbloqueado, a parada vai ser insana, vamos ver como é que é esse oceano aqui, galera, que eu não sei, não faço nem ideia, cara tô curtindo demais essa série do canal, galera, porra, mas me ajuda aí, cara, tá tendo poucas visualizações divulga pro amigo de vocês, galera, dá uma moral aí, porra, compartilha com o Face, rebenta no like pra poder ficar em alta aí no no YouTube aí, galera, vamos lá, ajuda o tubarão, galera, ajuda aí, fortalecer, rapaziada, olha isso, malandro o que é isso, vamos aqui dar um pausa aqui, vamos ver, tem essa remissão aqui, ó, vamos no mapa olha isso, pode desbloquear ali o, o mapa arado ali, ó, 20 mil de ouro, e aí, galera, vamos gastar, vamos gastar aí que pelo menos a gente pega umas letrazinhas aqui e vê o que a gente faz, olha isso, caralho, 400 gemas, culpade vamos esperar, no próximo vídeo vamos ver se eu trago, gastando essas gemas aqui, galera tô com 500 as gemas aí, graças a vocês que tão dando a moral aí, tão doando na moral, tão ajudando pra caralho o tubarão, vamos ver aí o que a gente conseguiu desbloquear as letras, ó, não vou buscar letra hoje não, galera hoje vai ser só a gameplayzinha zoando, galera, brincando, tá vendo, só aparece uma letra de cada vez mas vamos lá, vamos ver como é que funciona esse mar aqui, guarde, olha isso, galera, é muito top, cara esse jogo aqui, galera, é fantástico, os gráficos dele, porra, parece real, mano, parece até que tu tá no fundo do mar mesmo olha isso, malandro, vamos invadir a terra aqui, vamos pegar o povo aqui, ó ih, malandro, tem uma pontezinha ali, ó, que que é isso, será que destrói ela? não destruiu, não, tem que destruir, ó, galera, destruiu, caraca, malandro, muito top ih, de novo aqui, vamos descer aqui, ó, vamos pra cá, rapaz, quando tu não conhece o mapa tu fica perdidinho ainda mais sem comprar aquela paradinha ali, ó, será que a gente consegue engenharia hoje no jogo, galera? vamos ver aí, show, olha isso, galera, porra, que tubarãozinho ali é chato pra caraca, né eu tenho que equipar meu tubarão, mané, porra, meu tubarão tá muito devagar mas eu tô em busca do megalodon, né, porra, não tô querendo gastar as paradas, solta, porra cadê ele, vamos pegar esse puta aqui, ó ih, já veio a minha garganta, febre de ouro aí, ó, galera, vamos ver o que vem aqui pra baixo tem um baleão aqui, top, moleque, que que é isso, pega a baleinha ali, ó, show, galera, já pegamos olha isso, cara, que que é isso, malandro, muito top caralho, agarrou ali que não solta nem a pau, malandro, porra pega essa baleazinha aqui, ó caraca, que porra é essa, ai, caralho sei que tem um humano aqui, ó, rebentando, ia pegar esse otário acho que eu não peguei ele não, hein ih, moleque pega ali, tritura geral ih, malandro, é, briga aqui, ó, geral contra o tubarão aqui caraca, malandro, parece que, porra, que o tubarão, isso aí, pior, você é que destrói essa porra, o cara destrói, malandro que que é isso, rapaz, olha isso o par de malandro galera, muito top, ih, rapaz, que que é isso, malandro, vou morrer aqui, ó, já morri vamos de novo voltamos aqui, galera, vamos ver se a gente consegue sair desse setor que setou aqui não tá muito maneiro não, galera tá sinistro aqui, senti que tá pesado aqui, ó cheio de humano querendo me barulhar aqui, ó, que que é isso, malandro esse oceano aqui é bem difícil, hein, galera peguei uma geminha ali, ó, show pô, tá lenta a parada aqui, caralho, olha como ih, rapaz, vai ser difícil, hein o foda é que quando ele lança o arpão na gente aqui, cara e o tubarão fica, porra, lerdo da porra, malandro ali, tem mais ali, ó, pega ele, pega o tio, vamos sair dessa área, caralho, o tubarão branco aqui haha, rebento, show top, olha isso, galera, que setou esse aqui olha só o tubarão aqui, ó, e um baúzinho aqui, show sempre é bom a letrinha travou aqui, parece que o jogo tá agarrando, mano parece que tá bugando essa porra, rapaz show, cadê? não tem lugar pra sair daqui, não tem não, vamos voltar show eu tenho que comprar umas paradas aí, eu tive aí, ó, febre de ouro, porra febre de ouro no lugar, um porra, perdidão aqui, ó tá travando, galera tá travando o jogo, malandro vamos lá, vamos encher o tubo, vamos quebrou aí, tá vendo, galera, tá quebrando meio lerdão cara, sabe o que eu tive reparando aqui, galera, é muito tubarão que tem aqui, cara muito mesmo então aqui dá pra, opa, geminha ali, ó foge não, cadê ela? caralho, por causa da gema eu vou morrer, peguei ela o bom que tu pega a gema ainda enche, né, galera haha, moleque, que isso, cumpade iiii, malandro, duas rebombas aí não, aí ferra o tubarão pegou ali, pegou ali porra, aqueles peixes ele salva caraca, mano, que mapa difícil da porra, mas explodir vamos de novo porra, já voltamos ali em cima do dos puta ali, ó pega ele galera, essa gameplay aqui é mais pra gente conhecer, ah, rapaz, quase que eu caí mais pra gente conhecer, né, cara o jogo aqui no, nesse oceano árabe aí, vamos pra cima do vamos ver se a gente consegue destruir esse conseguimos destruir, não ah, galera haha, porra, sacanagem haha, chegamos aqui, galera haha, repara aí que o meu tubarão tá no máximo 59%, aí pra gente desbloquear o megalodon vou fazer mais um pouquinho de gameplay pra vocês que essa daqui foi curtinha, entendeu tubarão level 25, galera falta pouco pra gente pegar o monstro vamos fazer a outra gameplayzinha aqui pra gente brincar show, vamos lá mais um pouquinho aí que essa daqui foi muito curta, entendeu vamos agora ficar aqui por cima aqui, hein, porque são muitos lá por baixo lá, vamos ver qual vai ser eles iam rolar aqui vamos ver se a gente de repente acha um baúzinho aqui, né, galera vai descobrir, entendeu o tubarão branco no máximo agora só tá faltando daquelas equipadas frenéticas nele, né, galera olha aí, pega esses tubarões aqui show um otário ele agarrou ali cara, eu vou te pegar vem aqui, otário galera, se você não joga esse jogo passa a jogar abaixa aí no teu telefone, cara o jogo é espetacular é muito foda olha isso, galera é muito foda que isso, malandro que porra é essa caralho tem um desputo ali, ó caraca, não estão, mano que isso, cara e malete que porra é essa passa, passa, passa caraca, muito top o baluzão ali show, galera olha isso rapaz muito top destrói destrói a porra toda ali que que é, rapaz vai show, galera muito louco esse oceano aqui árabe frenético cheio de explodiu ali é cheio de piranha ali vamos pegar elas sei lá se essa porra é piranha será que é porra de peixe isso aqui ah, explodi, galera galera, não vou mais não valeu próximo vídeo vai ser sinistro vou trazer uma dica pra vocês de muito louca e de gema galera vai ser insana mas valeu cara vamos ver aqui como é que tá bom, tem uma paradinha aqui vamos ver que parada é essa daqui ó tem uma lulinha ali sei lá kraken a galera mandou comprar cadê, deixa eu ver aqui mandou comprar uma lula cadê onde é essa porra vamos ver aqui ó, o tubarão tá noobzão nessa parada aqui vamos voltar aqui aqui na quária é, galera será ó, sem olha isso, cara muito foda então, galera eu espero que vocês tenham gostado aí, né, cara a gameplay de hoje foi simples foi mais o desbloqueio é do novo mapa, né e o meu tubarão que tá level máximo valeu galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso espero que vocês tenham gostado quem gostou deixa o like compartilha o vídeo com amigos de vocês se não for inscrito do canal se inscreva tamo junto abração fui tchau 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 tchau